O acordo com esse comércio era que as lojas funcionariam depois do jogo, mas nem todos os lojistas concordaram. Alguns comércios da cidade abriram na parte da manhã, interrompendo somente no horário das 11 até 1 hora da tarde. Os estabelecimentos que ficaram fechados, o horário será recompensado na próxima segunda-feira, quando as lojas abrirão na parte da manhã. Fica fechado até pelo acordo que foi feito com o sindicato do comércio, a gente abre na segunda-feira, a gente abre cedo, trabalho integral, 2 horas a gente para. Para alguns comerciantes, o horário de funcionamento está sendo prejuízo, o que para outros não afeta em nada. O prejuízo vem porque já é final de mês, o movimento já cai bem e com o fechamento do comércio atrapalha muito o nosso movimento. Amanhã a gente abre 8 horas e pretenda funcionar o dia todo, até durante o jogo a loja vai continuar aberta. Trabalhando com o material da Copa, vamos ficar aí porque o Brasil já está classificado, quer dizer, a galera poder torcer, então vai ter só chegar aqui que tem tudo, camisa, corneta, peruca, bandeira. Prejuízo não, porque as outras lojas também não vão abrir, e também a gente que trabalha com material de papelaria, depois do jogo praticamente ninguém vai comprar nada em papelaria, então a gente não vai abrir, a gente optou por ficar em casa, ficar o dia todo fechado, e a gente vai apagar essas horas em dezembro. Aqueles que abriram após o jogo, o movimento ficou bastante prejudicado. Abri cedo, bem mais cedo do banco, na hora do jogo fechei, então eu abri agora, e vou esperar quando o banco fechar para ver qual vai ser o movimento, mas creio que vai cair bastante o movimento quando o banco fechar. Agora começou a pegar de novo, porque os bancos também abriram, então muita gente está vindo para fora, então está começando a ter um movimento melhor do que o último jogo, que fechou a tarde, não teve movimento nenhum.